olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortúria veneno de hoje vamos fazer essa opa já comecei bem já o vídeo comecei derrubando a caneca ainda bem que ela é de polímero então é pode bater a vontade que não quebra essa aqui é um lançamento que é um não pode chamar de caneca porque ela não tem alça né é um copo ó e polímero que é para criançada aí o pai tem um copo da stanley e aí dá um profeio aí um de polímero porque isso não vai quebrar nem tão fácil não vai dar uma partilada aqui para poder quebrar então ele vai bater esse lançamento é vendido em três cores tem ele azul bebê e rosa bebê e o branco ok então valores quero saber da que eu compro tudo aqui no link aqui da da loja eventual tempo só de comprar aqui na loja física loja eventual ou pelo nosso whatsapp tá tudo aqui na descrição é disposta para o brasil tudo beleza antes de começar aquele recado rápido curso de sublimação presencial próxima toma dia 25 de março a turma do dia 4 de março já tá lotada dia 25 tem algumas vagas ainda corre para você garantir é o dia todo de aula amanhã parte da hora que a parte da tarde é mão na massa você vai ganhar um kit em produtos e é um excelente oportunidade para você começar a sublimação porque agora ele vai ter dia das mães então você fazendo já começando a se organizar agora já dá uma pesquisada faz o curso em março já começa a manter mão na massa e em maio você consegue aproveitar essa data de vendas aí e muita gente consegue já tirar o investimento da pressa de caneca da pressa de camisa já no dia das mães porque uma data que é um pico de vendas para parte de personalizados vende demais então você que tá pensando em empreender essa é a melhor hora de você começar já se planejar já faz o curso em março você tem aí mas abril e o comecinho de maio abril para poder começar a trabalhar arte é divulgar produtos e em maio meteu sarrafo e ganhar dinheiro que muita gente tem inúmeros casos de clientes que iniciam nesses picos de vendas que é dia das mães os principais dia dos pais final de ano são as três principais começou aí nesses três picos de vendas você consegue já dá um retorno muito bom em termos de investimento em que você gastou muita gente consegue até tirar o dinheiro que gastou numa única data tranquilo vamos lá ó tô aqui com a caneca para poder sublimar ela vou remover o copo a tampa ok a gente não vai usar culote para ela essa essa tampa que ela não usa culote essa caneca então basicamente é sublimar diretamente eu vou botar aqui ó 175 175 vou baixar aqui o tempo por que ela é um 75 75 se você bateu a caneca anterior com o 75 200 porque na caneca anterior eu tenho uma imagem muito carregada e aqui eu já tenho uma imagem mais leve não é tanto quando dá um colorido não tem tantas cores eu não preciso quanto mais carregada a imagem e te gasta mais um pouquinho de tempo para transferir os pigmentos então como aqui a imagem não é tão carregada eu não tô botando tanto tempo essa esse feeling da do tempo você pega facilmente eu soube aqui um pouquinho e pronto e passar fita aqui e e qual é o tamanho da arte a isso é pergunta de preguiçoso pega uma régua e mede a eu odeio dar o peixe eu ensino a pescar então medir o tamanho de uma arte qualquer até uma criança faz então você que é o preguiçoso é veja só para você empreender preguiça não dá certo não certo então corra atrás não eu não passo a informação para você correr atrás aprender a correr atrás tem que correr atrás nada vai cair na sua mão de mão beijada nada corra atrás ok de forma a é porque tem gente perguntando para mim gabarito de um quadrado gabarito de um quadrado cara faz um quadrado nunca quer saber o gabarito quadrado pelo amor de deus então vamos procurar é correr atrás das coisas porque isso aí qualquer pessoa cinco minutos de dedicação e prestar atenção consegue fazer então é só uma questão de dentro ah eu não sei procura informar ok não vamos lá minha máquina aqui tá 175 175 já tá quente eu vou sublimar aqui o regular pressão porque o maior porque tava pra a caneca normal então feita eu perdão e começou a contar então você vai levar sempre a pressão de acordo com o produto porque eu tinha feito a caneca de polímero já era a circunferência passei para o copo já passou para outra então cada produto vai ter aí a sua circunferência então você vai ter que regular sempre lembre-se uma coisa a regulagem da pressão ela vai mudar sempre quando você muda de produto fiz aqui onde polímero vou fazer uma de cerâmica vai ter que regular a pressão ok porque muita gente acha que eu vou regular aqui uma vez e essa pressão fica regulada para todas as bonecas não é assim cada produto tem uma circunferência diferente eu vou fazer um squeeze ele é um pouquinho menor tem caneta de vidro que é um pouquinho maior então você vai ter que ter o feeling de regulação pressão como é que eu vejo se a pressão não tá bom não ela é fácil na linha aqui eu vou olhar aqui na aqui fica mais fácil note que a manta ela tá fazendo uma leve curvatura ok uma leve curvatura onde essa curvatura aqui a borda da caneca e a manta está assim tá com excesso de pressão ok então ela tem que fazer uma leve curvatura porque que ela está dando pressão mas não tá com pressão em excesso ela não tá curvando a manta se ela curvar a manta aí meu amigo ela está com excesso de pressão você tem que diminuir essa pressão vai poder não dar desgaste na manta então é importante você regular sempre de forma visual se você não tem prática com o tempo você pega um tato aqui ó no braço eu sei se tá com pressão de mais ou pressão de menos então vai aumentar ou diminuir isso com o tempo você vai pegando aí é esse feeling né essa experiência enquanto você não tem experiência vai focando no visual olhando a manta se a manta tá curvando demais excesso de pressão se ela não tá curvando tá com você viu que ficou leve demais aumenta um pouco a pressão então é importante você fazer essa regulagem para a pressão fica sempre regular de forma correta ok tá faltando aí pouco mais de 40 segundos entenda uma coisa eu vou sempre usar aqui independente se é porcelana se é polímero se é vidro sempre o mesmo papel papel ravi fundo azul ó a tinta sempre a mesma o papel sempre o mesmo mesmo a lã a a caneca ela é resinada igual a caneca de cerâmica não o o a o copo de polímero na própria composição do polímero tal poliéster então por isso que você sublima ela não tem resina o próprio poli é o próprio polímero tem poliéster é igual você bater uma camisa de poliéster ela a própria camisa é o poli é o poliéster então você não precisa fazer resinagem aqui é o caso da caneca de polímero ó deu tempo e o e olha como ficou deixa eu pegar aqui com a luva eu esqueci de botar a luva ó e também legal e aqui depois de frente que você bem que vem para cá deixa a boca aberta e coloca a tampa e eu tiro aqui a a fita e a lá porque eu tenho que deixar com a boca aberta porque a caneca tá quente ela tá emitindo vapor se você fechar aqui a tampa vai sair vai criar uma pressão aqui ó e o bom do polímero que não aquece tanto você consegue pegar tá vendo o azul brilho e essa imagem aqui é bem perto dessa rua aqui você que não é de recife não conhece e o andar com os maiores do mundo tá aqui em recife e aqui é o marco zero de recife e onde tá rolando aí o carnaval esse ano a gente sempre rola o local de várias gravações de dvd tá aí mas o produto eu fiz essa arte pode fazer inúmeras ok mas a a intenção sempre é mostrar como você consegue sublimar a lã comprei esse copo e outro local é outro fabricante procure saber com seu fornecedor como é que é feita a sublimação dele se ao mesmo tempo se usa culote se não usa o nosso é feito assim o do concorrente de outro fabricante eu não sei como é que é feito então é importante você perguntar qual o tempo temperatura usa culote não usa ok para poder você ter ele perfeito cada fabricante de polímero vai ter sua forma de sublimar de personalizar beleza qualquer dúvida manda nos comentários se você não se inscreveu se inscreve até o sininho e compartilha aí para poder ajudar o canal a crescer forte abraço fico com Deus até a próxima